Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Que Deus te visite com paz e abençoe muito você e a toda a sua família. Obrigada por estar aí. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião para a restauração familiar. Durante todo o dia, as mulheres de Deus dão plantão de atendimento. E estamos aqui para apoiar você e vamos clamar juntos pela família, por todas as famílias. Deus quer agir e ele vai agir. Não desista da sua família, lute por ela. Deus vai te honrar. Então, às 9, 15, 19 e 30, reunião para a restauração familiar. Amanhã, eu vou estar na Celso Garcia, 777 Nubrais, às 19 e 30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Em todos os nossos templos, nós teremos o mesmo trabalho. E domingo, domingo é o grande dia. Nós teremos santa ceia do Senhor, consagração dos jesimistas e alargado o início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da vida de todo o que crer. Por 52 dias, nós vamos estar em oração, em oração, em jejum e todos os dias, na presença de Deus. Quando nós falamos todos os dias, são todos os dias, de segunda a segunda. Todos os dias. Em São Paulo, a primeira reunião vai acontecer às 7 da manhã. Todos os dias de segunda a sexta. Então, sábados, ao meio-dia, todos os dias clamando. Então, a partir de domingo, aí serão 52 dias de clamores. E claro, o impossível é Deus não fazer. Eu vou estar também na Celso Garcia 7, 77 no Brás, em dois horários. Às 9 da manhã e às 18 horas, com a santa ceia, consagração dos jesimistas e a largada dos 52 dias para a restauração da vida de todo aquele que crer. E Deus vai fazer uma grande obra. Eu não tenho dúvida disso. Olha o que diz aqui em Juízes 9, do 8 até o 15. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram a Oliveira, seja nosso rei. A Oliveira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens para dominar sobre as árvores? Então, as árvores disseram as figueiras, venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram às videiras, venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao vinho, que alegra os deuses e aos homens para ter domínio sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro, venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores, se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se a minha sombra, do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. O Gideão negou-se a liderar o povo. A história dele começa muito bem, mas poderia ter terminado melhor ainda. Mas não foi assim. Ele não quis liderar, certamente não quis assumir aquela responsabilidade. E foi para casa. Arrumou muitas mulheres, teve 70 filhos e morreu assim. fez um manto sacerdotal que levou o povo a uma corrupção espiritual terrível. Morreu. Israel não foi, não tratou bem sua família. Um filho de uma concubina foi lá e num único dia, com sede de poder, para assumir o poder, matou os 70 filhos, os irmãos, os 70 filhos de Gideão. O único que escapou foi Jotão, o filho Caçula. E foi ele que falou isso aqui. E eu penso que você deve buscar entendimento para a sua vida. O Senhor chama a pessoa para um propósito, para uma coisa importante que realmente tem valor, para que ela deixe um bom legado, para que ela construa algo sólido, mas às vezes a pessoa, por N motivos, se esquiva, não entra no propósito, não se envolve com coisas produtivas e acaba se envolvendo com coisas improdutivas. Não constrói nada que realmente seja importante, de valor. e aquela pessoa que poderia terminar muito bem, acaba terminando muito mal. Por quê? Porque se desvia, porque sai da direção, porque não quer assumir responsabilidade, porque se acovarda, se intimida e até resur Athletali é o rio que está tirado, embora seja da direção de bliver. É. A Bíblia está dizendo que a Oliveira foi convidada a reinar, a Figueira, a Videira e todas rejeitaram. Todas. O único que não rejeitou foi o Espinheiro. Então, às vezes, uma pessoa que se diz de Deus, diz ter o Espírito de Deus, confiar em Deus, quantas vezes recua, sai da direção, age com covardia? Quantos? O espinheiro não. O espinheiro pegou. Quantas vezes um ímpio tem mais coragem que um justo? Tem coragem de dar, tomar atitudes e enfrentar desafios bem mais do que uma pessoa que proclama o nome do Senhor? Quantas vezes eu já vi isso? Uma pessoa se dizendo de Deus e totalmente intimidada e recuando diante dos desafios? Quantas? Quantas vezes eu vi isso acontecer? A Oliveira foi chamada a reinar, mas não quis, estava só preocupada com o azeite. A Figueira também, mas não quis, estava só preocupada com o figo. A videira também, mas não quis, estava só preocupada com o vinho. Mas o espinheiro aceitou. O espinheiro aceitou. Quantas vezes Deus quer colocar algo grande nas mãos de uma pessoa e ela está rejeitando? Talvez Deus está lutando para colocar algo grande nas suas mãos e você está rejeitando por covardia, por preguiça, por não querer assumir responsabilidade? Está rejeitando. Só está preocupada com o seu mundinho, com o azeite, com o figo, com o vinho. Não quer assumir coisas maiores. Não quer entrar no propósito. A Oliveira só estava preocupada com o azeite. A Figueira só com o figo. A videira só com o vinho. E você, está preocupado com o quê? Está envolvido com o quê? Talvez você está envolvido com muitas coisas, mas nada dentro do propósito. O Gideão devia ter reinado sobre o povo. Foi para casa, arrumou um monte de mulheres e foi ter filhos. Os quais foram assassinados num único dia. Por um outro filho. Ali estava a prova de que Deus não tinha apoiado nada daquilo. Não era aquilo que Deus tinha para ele. Ele podia até ter tido filhos, mas não era para ter vivido em função disso. Ele viveu em função disso. Talvez você hoje está vivendo em função de coisas totalmente fora da vontade de Deus e propósito. Talvez você, cada dia que passa, sai mais da direção que Deus tem para você, para a tua vida. Deus tem lutado para colocar coisas grandes nas tuas mãos, mas você está deixando ir para a mão do espinheiro. Você está dando para outra pessoa, você está mandando para, colocando nas mãos de outro. Aquilo que era para você, por quê? Porque não quer assumir responsabilidade. Porque está com preguiça. Porque está se acovardando. Porque tem se envolvido com muitas coisas. Mas tudo fora da vontade e propósito de Deus. A oliveira só está preocupada com azeite. A figueira só com figo e a videira só com vinho. E você? Está preocupado com o quê? Está envolvido com o quê? Envolvida com o quê? Hum? Tua vida está girando em torno de quê? Do quê? De quem? Hum? Você está no propósito? Você está na direção certa? Você está fazendo a coisa certa? Hã? Talvez Deus tenha lutado para colocar coisas grandes nas suas mãos. Mas você não possui. Você tem deixado ir para a mão do espinheiro. Muitas vezes para a mão do ímpio. Para a mão de quem não devia ir. Porque você não assume a posição e a responsabilidade que devia assumir. Cuidado. Não faça isso. Se Deus te colocou como coluna na tua casa, assuma a posição. Se Deus quer colocar algo importante nas tuas mãos, assuma. Se Deus tem te mandado ir, vá. Se Deus tem te impulsionado a algo, vamos! Avance! Em nome de Jesus. Se envolva com coisas produtivas. Com propósito. Se coloque no propósito. Não deixa o que Deus tem para você ir para a mão do espinheiro. Assuma a posição que Deus tem para a tua vida e tem lutado para te colocar. Mas talvez você só se esquiva, só se distancia da direção, vontade, propósito de Deus. E cada dia que passa se envolve com muitas coisas, mas nada realmente produtivo. Nada dentro daquilo que Deus realmente planejou para você. possua o que é teu. Não deixa o que é teu ir para a mão do espinheiro. Seguro o que é teu. Em nome de Jesus. Se crer e desejar, prepara algo que deseja colocar sobre a TV. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, não sei. Se quiser orar e crer, eu volto já para nós orarmos. Ana Erika, o que a senhora tem conquistado através da fé, dentro do Ministério Mudança de Vida? Bom, tenho umas vitórias mais recentes para contar. Que foi a cura do meu joelho e a cura do meu espírito, que através disso acabou curando uma dor que eu sentia na mão. Do meu joelho foi que durante muitos anos eu fiz exercícios, tomei remédio e nada adiantava. Parava de fazer exercício, começava a voltar a dor de novo. Então eu pus no propósito que eu não queria mais ter esse tipo de dor. Coloquei no propósito para não levar para 2012. E aí fui no médico e falei para o médico, falei assim, olha, eu vou fazer todos os exames. Ele falou, então faça, porque parece que tem um desgaste, que era um desgaste de rótula. Concei vários médicos, todos diziam a mesma coisa. Então eu ajoelhei e pedi para Deus, falei, Deus, não é para mim. Não aceito isso, não aceito não poder andar direito. Então eu vou levar os exames para os médicos, para o médico na verdade. Mas é o senhor que vai curar. Então eu um dia participava dos jejuns, fiz jejum em casa, ajoelhava em casa. O joelho doía, eu falava, não, não vai doer. Em nome de Jesus, eu estou ajoelhada para o meu Deus. E fui para o médico. Então o joelho parou de doer. Falei, bom, amém. Levei o exame para o médico. O médico abriu, ele tomou um susto. Ele falou para mim assim, por que você está vindo aqui se você não tem nada no joelho? Como você sente dor se você não tem nada nesse joelho? Ele falou, seu joelho está perfeito, todos os ligamentos estão no lugar, está tudo certo. Se você bateu o seu joelho, ele tem um pequeno arranhão no menisco, mas não é nada. Eu não sei por que você sentia dor. Eu falei, então doutor, tem uma semana já que eu não sinto dor nenhuma. Ele falou, que bom. Eu falei, não, é graças a Deus. Curada. Foi Deus que me deu essa vitória curada. Da minha mão, eu tive dois cistos, um em cada punho. Eu sofri muito para achar a cura disso, precisei engessar os dois braços, andava com uma tala, não podia escrever, não podia fazer nada, para eu tomar banho era muito ruim, mas acabou que sumiu. E durante um tempo, por algumas batalhas que eu tive que enfrentar, o meu espírito começou a ficar meio cansado. Então eu vim aqui com a tala na mão, na semana passada, no domingo passado, sentei com a diaconisa Rita e ela falou para mim assim, por que você está usando isso? Eu falei, ai, estou com umas batalhas. Ela, não, isso não pode acontecer. Você é filha de Deus, o Senhor está com você, você anda com Deus, você cumpre o que você tem que cumprir. Você não pode deixar seu espírito morrer. Deus, olha, você pode pedir que seja tirado tudo de você, menos do seu espírito. Então, no meio da palavra, a bispa estava pregando, eu olhei para a minha mão e falei, eu não aceito isso, não é possível, eu não vou viver isso de novo. Eu falei, então se tiver que doer, vai doer. Arranquei a tala, coloquei a tala dentro da bolsa e quando eu saí da igreja, eu não sentia mais nada. Eu podia virar a minha mão, eu podia apoiar o meu corpo para poder fazer qualquer movimento e eu estava curada, não tinha mais nada, não sentia dor. Quando eu cheguei no meu trabalho, um amigo meu falou para mim assim, por que você está rindo desse jeito sozinha, eu falei assim, por que Deus acabou de me dar um milagre. Então, é maravilhoso. Foi curada também do útero, não é isso? Fui, minha mãe e eu, eu fui curada graças a Deus, em nome de Jesus, a minha mãe foi curada. Fomos até o médico para fazer os exames, quando o médico olhou para a minha mãe e falou assim, não sei por que a senhora está aqui, porque a senhora não tem nada. Eu falei para a minha mãe, isso daí é jejum, é oração. Eu busquei, eu sei que eu ia conseguir. Eu sabia que não ia dar nada e fui confirmado na palavra e foi confirmado no dia que eu saí daqui, que eu fui para o médico, a médica falou a mesma coisa. Então, estou curada. Tive a cura do meu irmão, que ele precisava fazer uma operação no ombro, ficou quatro meses sem poder movimentar direito, trabalhava com dor, conseguiu fazer cirurgia, que ele não podia por causa do trabalho, mas ele conseguiu, tirou férias, ficou tranquilo, está curado, graças a Deus. Meu pai, que teve um problema o ano passado, em dezembro, a empresa onde ele estava ia ser vendida e todo mundo ia ser mandado embora. Todo mundo ia ser mandado embora e a gente ficou apreensivo. Eu falei para a minha mãe, não esquenta a cabeça porque ele não vai ser mandado embora. Ai, mas eu estou preocupada. Eu falei, não precisa ficar preocupada porque Deus não vai tirar o emprego dele. Os novos compradores realmente compraram a empresa, mantiveram, na verdade, todos os funcionários inclusive meu pai e todos tiveram um aumento de salário. Ou seja, tanto a senhora como toda a sua família tem sido abençoada por intermédio da fé que a senhora aprendeu a manifestar aqui dentro do Ministério Mudanças de Vida. Exatamente. E é como eu havia dito, a gente chega aqui, tem um acolhimento, então o seu espírito ele nunca vai cair, ninguém vai permitir, o Senhor Jesus ele não permite isso, ele põe pessoas maravilhosas na nossa vida para aconselhar, para ajudar, para dar uma palavra. E isso é muito bom. Eu sou muito grata a Deus. O que o Ministério Mudanças de Vida representa hoje para a senhora? A minha força, meu alimento, tudo o que eu preciso daqui. Se eu não venho para cá, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer se eu não tenho a palavra do altar, eu não sei. A senhora tem a dizer, essa pessoa que nos assiste nesse momento, que talvez vive também um momento de enfermidade, problemas diversos e ela não sabe como resolver, como solucionar. Qual é a orientação que a senhora dá para essa pessoa? Que ela se levante, não fique só simplesmente assistindo ou vendo a vitória das outras pessoas, tem que buscar a dela. Tem que vir, tem que participar, tem que jejuar, tem que mostrar para Deus que ela quer Deus. Ela não tem só querer a vitória. A vitória é uma consequência de você buscar a Deus. Então assim, eu precisava buscar primeiramente a Deus, curar o meu espírito, que foi quando eu cheguei aqui, eu cheguei aqui abatida, vazia, sem nada. Hoje, graças a Deus, graças ao Senhor Jesus, eu estou preenchida do Espírito Santo, eu tenho força e qualquer batalha que venha, que venha para me derrubar, eu arrumo força e é tudo pela obra, é pelas mãos do Senhor, tudo, tudo. Hoje feliz. Feliz, graças a Deus. Abençoada. Muito abençoada. Dia 1º de julho, Santa Ceia do Senhor, com início do propósito de fé dos 52 dias, para a restauração da sua vida. O ouro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé. Perseverança de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Dia 1º de julho, Santa Ceia do Senhor, com início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. Em todos os tempos do Ministério Mudança de Vida e em São Paulo, Bispa Cléo realizará duas reuniões, às 9 e às 18 horas. momento da oração ó Deus de Israel, eu oro por esta vida que o Senhor está lutando neste dia, neste programa, através dele, para despertá-la, para movê-la porque o Senhor tem lutado para colocá-la na direção certa, no propósito, para que ela realize a tua vontade, para que ela se posicione, mas não há meio. Ela só se distancia. E cada dia que passa, talvez, está mais envolvida com coisas totalmente fora do que o Senhor tem para ela, tem deixado aquilo que o Senhor tem lutado para colocar na vida dela, nas mãos dela, sobre o comando dela, ir para a mão do espinheiro. Ir para a mão de outro. Tem deixado escapar o que é dela. Vem abrindo mão daquilo que o Senhor tem para ela. Passa do teu sangue sobre ela e ajuda ela a entender que ela deve se posicionar, encarar os desafios, não se intimidar, segurar o que é dela, avançar. Não abrir mão daquilo que é dela. Cobre ela com teu sangue e ajuda ela a entender, Deus. Que ela segure o que é dela. Que ela não deixe para a mão do espinheiro aquilo que é dela. Que ela não fique mais envolvida com coisas que passam, mas se envolva com coisas que permanecem. Ajuda isso para que entre no entendimento dela e ela possa agir conforme a tua vontade. Que nesse momento o entendimento dela seja aberto e que nada mais a impeça de se posicionar dentro da tua vontade e propósito. Cobre ela com teu sangue, a família, o lar, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, descrevidos, twitter. Eu consagro tudo que está sobre a TV. Tudo que foi colocado e eu determino mudança, milagres, transformações, restauração total. Que seja restituída esta vida. Que a vida dela seja modificada. Que embaraços e impedimentos sejam tirados. Que essa vida seja curada. Que tudo que estava amarrado seja desamarrado. Que ela receba saúde mental, emocional, física e espiritual. Aquilo que estava torto, que se endireite agora. Aquilo que estava áspero, que possa ser aplanado. Agora. Faça brotar a nascente nessa terra seca. Dá essa vitória para essa pessoa, meu pai. É o que eu peço agora. Prospera a vida dela. Eu concordo com todas as orações que estão sendo feitas. Junto comigo e as ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu. Eu abençoo lares e famílias, todos nesse momento. E determino vitórias. Meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam, ofertam na conta dos semeadores. Que nesse momento possam receber a tua bênção. A bênção da prosperidade, o cumprimento das tuas promessas. Que todos sejam imensamente abençoados e prosperados para a glória do teu nome. Desperta mais semeadores porque quem planta colhe. E se essa pessoa passar a plantar no teu reino, ela vai colher. Visita cada um que ora comigo agora e abençoa Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Se desejar ligar, o número do Disque Vida é 0-11-3876-5592. Celso Garcia 777-Nubrais é onde eu fico e onde vou estar amanhã. Com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. E domingo, eu vou estar em dois horários. Às nove da manhã e às dezoito horas. Celebrando a Santa Ceia do Senhor. Abençoando e consagrando a todos os dizimistas. E largando com 52 dias para a restauração da vida de todo o que crer. Por cento e vinte anos, os muros de Jerusalém ficaram, permaneceram lá em ruínas. Mas quando Neemias chegou com uma outra fé, outro espírito, uma outra visão. Ele restaurou o que ninguém havia conseguido por cento e vinte anos. Em 52 dias. Eu estou certa de que Deus vai operar uma obra maravilhosa. Você vai viver o poder de Deus. Se realmente se colocar à disposição dEle. Decida aí no teu espírito. Começar de novo. Zerar a tua vida. Se voltar para Deus. Iniciar. Nesse propósito. Se lançar nele. Porque eu sei que Deus quer fazer algo grande na tua vida. E você vai terminar esse ano de uma maneira totalmente diferente. 52 dias para a restauração da vida de todo o que crer. A partir de domingo. Deus te abençoe muito. E se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida. E mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 1º de julho. Santa Ceia do Senhor. Com início do propósito de fé. Dos 52 dias. Para a restauração da sua vida. O ouro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso. Todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas. E com orgulho ferido. Pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida. Dará a grande largada de fé. Pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé. Perseverança. De busca e clamor ao Deus vivo. Pela restauração da vida de todo aquele que crê. Dia 1º de julho. Santa Ceia do Senhor. Com início do propósito de fé. Dos 52 dias. Para a restauração da sua vida. Em todos os tempos do Ministério Mudança de Vida. E em São Paulo. Bispa Cleo realizará duas reuniões. Às 9 e às 18 horas.